Então vamos lá, aqui o seguinte, ele já está agora conseguindo trazer o nome da disciplina, porque ele já tem agora a variável que é passada aqui da forma correta, que é o ID, aí ele já mostra a programação de jogos, só que a programação de jogos me parece que não tem nenhum período lançado ainda, vamos ver aqui, isso mesmo, tá vendo? O Web Design já tem três períodos lançados, então quando eu clicar em um desses períodos, eu quero que aconteça isso aqui, nós vamos ter que agora só reorganizar as coisas, porque senão ele perde tudo, então sempre vai ser com base naquele ID, então vamos aqui, quando for clicado, ID não é o ID turma, é o ID da matrícula primeiro, então isso aqui vai ter que ser alterado sempre desse jeito, aí vem agora um outro ID, então aqui no caso é o ID turma, beleza, beleza, que recebe o ID da turma, agora sim, então tem os dois, tá? Aí depois vem o ID do período, tá? E aí, ok, quando eu passar esse ID do período, aqui a função é frequências, aí nós já vamos conseguir dar continuidade, vou voltar, vou clicar de novo, vou atualizar a página, vou clicar no primeiro, ele não funcionou nada, mas também não perdeu os dados, tá vendo? E aqui ó, a função passou para frequências, aí nós voltamos lá de novo, aqui nos verificadores abaixo, e vamos ver o que que acontece, se a função for igual a frequências, aí o que que eu quero que faça? Eu quero que ele abra, naquele período, as aulas, é isso mesmo, então nós vamos utilizar modal de aulas para poder verificar isso aí, modal que nós já temos aqui, tá? Bem parecida, né? Talvez não seja exatamente a mesma, mas bem parecida, então eu vou ver aqui onde que ela tá, temos aqui, eu acho que é da chamada mesmo, É, a da chamada mesmo já vai servir, onde ele pega o data table, verifica os alunos matriculados, mas nesse caso eu não vou precisar porque eu não tenho mais de um, então vai ser somente o aluno matriculado, e aí quando clica, ó, ele vai mostrar a presença dele e dos outros alunos, então pode ser o seguinte, acho que seria melhor fazer mostrando as aulas, e aí eu mostraria nas aulas, se ele tem presença ou não, é, fica melhor assim, porque eu não preciso de listar os alunos, essa é a questão, então eu vou abrir aqui a modal aulas, notas não, upload não, períodos não, essa aqui, ó, modal aulas, pronto, só que eu não vou ter a opção de inserir a aula ali conforme eu tenho naquele outro, eu só quero ver as aulas do curso, e esse aluno vai ver o que ele tem de frequência e o que ele não tem nela, então nós vamos ter que adaptar algumas coisinhas aqui, pra isso, não precisa ser uma modal LG, aqui eu não preciso ter essa linha, e nem essa row, pronto, e nem isso aqui, não vai existir, né, essa div é do body, e aqui, mensagens, aulas, que também não precisa, porque isso aqui vai ser só de consulta dele mesmo, ele não pode lançar nada, ele não pode, ele só vai poder, talvez, contestar se tivesse sido lançada uma falta errada, mas nada mais, aqui, nós vamos ter que criar a pastinha, turma, e vamos ter que lançar o listar aula aqui dentro, tá, então primeiro vamos trazer todo o Ajax que faz essa instrução, aqui, ó, que é, acho que era o listar dados, é, esse mesmo, joga ele aqui embaixo, aqui não tem essa função, no listar dados, ele vai passar os valores que forem necessários, beleza, e vai listar as aulas ali, no arquivo listar aula.php, vai devolver dentro dessa div, esse arquivo eu tenho aqui, não tenho, então eu pego aqui, ó, lá no painel do professor, turma, listar, aulas, eu venho aqui, no painel do aluno, listar, aulas, e aí basicamente nós vamos organizar ele lá, tá, deixa eu ver aqui o que eu tenho por enquanto, frequência, primeiro, ainda ele não chama, é, porque nós vamos ter que alterar aqui, para quando for frequência, ele chamar aquela listagem, tá,